Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Lissi e esse é o Aline aqui e hoje estou num cenário diferente porque estou com muitas companhias especiais I close my eyes and I can see Eu tô achando engraçado que eu tô muito mais alta que vocês A Jéssica tá parecendo um anã Não, tô até posturada pra não ficar tão feio É que o meu banco já é um pouco... A Jéssica tava assim, na sala de casa Amiga, eu me sinto em casa aqui no teu canal Falsidade, acontece Bom gente, estamos aqui para falar um pouquinho sobre Wicked Tô muito animada, a gente ficou sabendo essa semana que eles adiantaram uma semana da estrega E um detalhe interessante é que este filme é apenas a parte 1 É, eu fico triste quando eu lembro disso Então, eu queria saber expectativas, como estamos nos sentindo, o que achamos do trailer E algumas teorias também sobre aonde vai rolar esse encerramento Porque eu acho que é meio óbvio, mas ao mesmo tempo eu tô meio assim Tipo, será que eles vão fazer um negócio que é o mais óbvio de todos? Ou será que não? Antes de tudo, se apresentem, caso alguém não conheça, mas acho impossível Mas se apresente É super possível Gente, meu nome é Jéssica Baluti, eu tô aqui no YouTube já faz um tempinho Criando conteúdo sobre cultura pop, faço bastante react Então se você gosta desse universo, a partir de uma perspectiva assim mais do humor Vai lá no meu canal que eu tenho certeza que vocês vão se divertir E eu sou a Thaísa Baluti, tô no YouTube há menos tempo do que a Jéssica Mas meu canal também é sobre entretenimento, inclusive tem vídeo com a Alice Latão Exato, a gente fez um desafio, eu não sei que momento esse vídeo vai sair Então ou o vídeo vai sair no canal também, ou já saiu Então é isso, se saiu vai estar aqui no link Enfim, é isso Aí vocês vão lá assistir que também ficou muito legal o nosso desafio da Taylor Swift Contem um pouco a relação de vocês com o Wicked Ih, a Jéssica vai ficar até amanhã O ano era 97 Cara, eu tinha me mudado pra São Paulo há pouco tempo E aí foi anunciado que o Wicked viria pro Brasil E na época uma amiga minha tinha acabado de assistir fora E falou, nossa foi um dos melhores musicais que eu já vi na minha vida, não sei o que E eu claro já tinha ouvido falar de Wicked, já conhecia uma música ou outra Mas eu nunca tinha visto nada muito além disso, entendeu? Sabia que era um musical muito famoso e tal, mas eu nunca tinha assistido nada Aí eu falei, pô é minha chance, estou morando aqui, vamos lá E eu assisti e eu sinto que ali mudou um negócio dentro de mim Sabe, virou uma chave Eu sempre gostei muito de musical, mas ver o Wicked ali na minha frente foi um divisor de águas E eu fiquei tão apaixonada que eu assisti oito vezes em um ano Enquanto estava no Brasil Mas eu assisti por causa da Jéssica, inclusive Porque na época eu estava morando no Rio E aí a Jéssica assistiu, ficou fissurada Falou, irmã, tu tem que assistir E eu estudava teatro na época, né E sempre gostei muito de teatro musical Apesar de não ter tido muitas oportunidades de assistir Porque eu morava em Manaus antes Mas sempre foi algo que me acendeu os olhos E aí eu vim pra São Paulo assistir e eu acho que ele é um musical impactante Muito Então eu saí de lá com aquele... Parece assim que, nossa, eu queria fazer parte de algo assim Eu queria sair cantando no meio da rua Exatamente Fumando em vassoura Exatamente Total E aí eu criei essa relação com o Wicked a partir disso E principalmente com a música O Mágico e Eu Essa música especificamente Eu sei que a grande música do filme é Desafio da Gravidade, né E tal, mas essa, eu tive momentos da minha vida que eu, sabe Eu ouvi, eu choro Eu tenho todo um negócio, gente Que aí se eu for falar, eu fico muito tempo Mas enfim, então assim Tem um lugar especial no meu coração O Wicked veio pro Brasil em 2015? 16 16 É, 16 Eu tinha me mudado há pouco tempo O ano era 2009 E a Rachel e o Kurt fizeram Ah, sim Embate de Defying Gravity em Glee E desde esse dia eu acho que a minha vida mudou Porque eu falei assim Meu, que porra de música é essa? Porque é muito engraçado Glee fez muito parte da minha formação de conhecedora de musicais também Porque tipo assim, o Ryan Murphy ia colocando uns musicais Ele colocava uns musicais famosos, né Tipo Grease E umas coisas que mais gente conhece E de repente ele colocava uns musicais Tipo, não que o Wicked não seja conhecido Mas assim Aqui no Brasil, pra uma adolescente de 17 anos na época A gente não tinha acesso a essas coisas E o Wicked não era tipo um negócio que tava Nossa, é disponível Que você podia clicar e assistir, né Então é mais difícil você ter esse conhecimento Então eu lembro que eu acho que essa foi a primeira vez que eu ouvi E aí eu comecei Tipo assim, toda vez que aparecia uma música de musical em Glee Eu ia atrás Daí eu pesquisava Daí eu queria saber Daí eu queria ouvir todas as músicas Daí eu queria conhecer tudo E aí obviamente quando o Wicked veio pro Brasil Eu falei Bom, é isso É a minha chance É o momento É a minha chance E eu acho que a montagem de Wicked no Brasil Ela também é muito importante Para o musical no Brasil De uma forma geral Porque tipo até então Eu me lembro de assistir O Fantasma da Ópera No Teatro Abril Que hoje em dia é o Teatro Renault Enfim, é o mesmo lugar Sei lá Quando eu tinha Quando eu era muito nova Tipo quando eu veio na primeira montagem em 2007 Mas gente O Fantasma da Ópera Não é um musical pra todo mundo Não É muito difícil Não, não é Definitivamente não E o Wicked é um musical Que tipo assim É muito mais Mais palatável Para um público Que nunca teve contato com o musical O famigerado musical de entrada Ele é um ótimo musical de entrada Aquela pessoa que fala Tipo, eu não gosto muito de musical Mas também nunca assisti Eu sempre falo Cara, se tiver oportunidade De assistir o Wicked Assista o Wicked Porque ele é Um divisor de águas Assim na vida Tipo, tu assiste o Wicked Ou tu vai se encantar de vez Ou de repente O musical não é muito pra ti mesmo Entendeu? Porque tem tudo Cara, relações Plots Twists Músicas incríveis Homem burro Tem tudo de maravilhoso em Wicked Então meio que não tem como É tipo assim Talvez não seja pra você mesmo É, e tudo bem também Eu normalmente indico Hairspray Porque tem o filme Também, eu amo Eu amo Tem o filme Também Que tem uma presença especial no filme Pra Thaísa especial no caso Sim Mas é que eu acho também Que Hairspray tem um pouco Essa vibe de ser um musical Mais palatável Caso você não conheça Mas eu acho que o Wicked Também tem um fato Que como é A história do Mágico de Oz Tipo, está relacionada Com a história do Mágico de Oz E meio que essa é uma história Que todo mundo conhece Tipo, você já ouviu falar Você já viu algum filme Você já Tipo assim Todo mundo tem referência Tem referência Do Mágico de Oz Exato E aí eu acho que isso também Acaba fazendo você se sentir Como se você estivesse Você estivesse entendendo Aquilo ali Que você não está entendendo Que você não conhece aquela história Mas de repente Ele não chega do nada Ele tem uma força ali No nome dele Exato Então eu acho que o Wicked Essa primeira montagem no Brasil Ela foi muito importante E hoje em dia A montagem brasileira de Wicked É uma das melhores do mundo Ela é super Bem vista lá fora Então tipo assim A gente é muito A gente aqui em São Paulo É muito privilegiado De ter essa montagem Eu gostaria que elas Estivessem em mais cidades Pelo Brasil Porque eu acho que todo mundo Tinha que ter a oportunidade De ver essa montagem Porque ela é muito maravilhosa E sinceramente Eu já assisti o Wicked na Broadway Foi lindo Foi maravilhoso Foi um momento mágico Da minha vida Mas a montagem aqui no Brasil Ela tem uma mágica especial É até porque eles fazem um trabalho De adaptação muito legal Né cara Com a nossa cultura Porque é isso Você traz musical da gringa Não adianta tu só trazer E traduzir Meu que as coisas ao pé da letra E jogar aqui Entendeu Porque não vai A gente assistiu agora A Beetlejuice Desculpa até fugir um pouco Do tema de Wicked aqui Mas é que o trabalho De adaptação que eles fizeram Com o Beetlejuice Foi surreal mano As referências Você se ver Sendo parte daquilo Porque é isso Tu vai assistir musical Fora do Brasil É maravilhoso É um sonho Sim Mas aí Às vezes eles fazem Umas piadas Muito nichadas As piadas mais fora do É que aí Você por melhor que seja O seu inglês Tem um cultural ali Que você fica meio Nossa eu não entendi O que ele quis dizer Aí tu traz pro BR Mano É a Glinda Sambô A Link Popular Entendeu Tem várias coisas que acontecem Tipo beijinho no Uber e tal Referências que só o brasileiro pega Então a montagem brasileira Realmente é maravilhosa E furou várias bolhas E o voo da Elphaba Do Brasil Nossa Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Não tem meio Não tem pra ninguém O Wicked vai virar então Um filme Em novembro desse ano Ele foi confirmado Que aqui no Brasil Vai estrear no dia 21 de novembro Nossa Lá nos Estados Unidos Vai estrear no dia 22 de novembro Chupa Estados Unidos E a gente então Vai assistir Essa adaptação Primeiro que é uma adaptação Que tá ó Tá cozinhando Nossa Sim Tá cozinhando Há tanto tempo Que teve um momento Da história Em que todo mundo Queria a Lia Michelle Pra ser a Elphaba Boa noite Eu quero dizer Que eu sempre fui contra Nada contra a Lia Michelle Acho que nem acompanho A carreira dela o suficiente Pra ter qualquer tipo de opinião É só porque tipo Ai não gente Põe outra pessoa Tira A Lia Michelle já tá no mainstream Ela já fez o nome dela Lá em Glee Coloca outra pessoa Meteoriana Grande Que também é mainstream Sim Mas Colocaram assim Terivo de Elphaba Que é assim Sabe aquela notícia Que tu lê E tu fica Meu Deus Eu não sabia que eu precisava Tanto disso É isso Achei culhões Achei culhões Do John Chu Que é o diretor do filme Que inclusive ele dirige Um filme que eu amo Que é Crazy Richie Nossa esse filme é maravilhoso É muito fofo esse filme Esse filme é maravilhoso É maravilhoso Ele dirigiu In The Heights também Não foi? Ele dirigiu In The Heights Ou seja, ele já tem a pegada do musical ali É Não dá pra comparar muito In The Heights Não Nossa Eu cheio de cabeça Não É que assim Pô Eu acho que não dá pra comparar O Icked tá sendo uma produção Não Totalmente Eu quis dizer que ele tem a pegada Do musical Tá Eu tô assistindo In The Heights Nossa senhora Tudo bom Tudo bem Eu falei que a gente ia sair da mão hoje Então só aqui É importante ter um diretor Que também goste de musicais Pra fazer essa adaptação Porque é muito fácil Você colocar um diretor Que não entende a linguagem do musical E querendo ou não Tem uma especificidade ali Da linguagem do musical Que é importante E que pelo que a gente viu Até agora no trailer Aparentemente Está presente Sim Porque também não é só Você pegar a peça E falar Ah bota aí né Porque a peça tem particularidades E o filme vai ter outras particularidades Então coisa e tal Mas eu gostei muito Eu confesso que eu tava com o pé atrás da Ariana Eu tava muito também Eu tava muito Todas estávamos A querida Sou fã Inclusive o último álbum dela É maravilhoso Um ícone Mas Gente Tipo assim É um papel muito difícil né Eu acho Muito difícil O papel em si Sozinho Sim E eu acho mais difícil ainda Alguém como a Ariana Grande Que já é uma pessoa Que tá muito consolidada Largar a mão de quem ela é Uhum Pra interpretar uma personagem Uhum Só que O meu pé atrás Ele parou um pouco de existir Depois que eu vi Que tem tipo umas coisas de bastidoras Até umas entrevistas e tal Que saiu aí né E dá pra ver que ela fala com tanto carinho Da Glinda Uhum Que eu me vi um pouco na Ariana Grande De tipo Cara eu sonhei em fazer alguns personagens Ao longo da minha vida Durante muito tempo Então é quase como se alguém chegasse comigo E falasse assim Eu não aceitaria Porque eu acho que não deveria existir Um remake de High School Musical Mas só um exemplo tá Alguém chegasse comigo e falasse Olha tá aqui Tu vai ser a Sharpay E tipo Mano eu ia dar a minha vida Pra ser uma Sharpay incrível Jamais melhor do que a Sharpay que existe Mas enfim Mas eu acho que a questão Eu acho que a questão não é nem essa Tipo assim De ser melhor Com certeza vai ser diferente Ela criar dela né Eu acho É exato E eu acho que a Glinda E a Elfaba também Mas principalmente a Glinda Ela é uma personagem que tem Muitos vícios De linguagem De tipo assim Ela tem uma Uma Um visual que é muito conhecido Ela tem Um jeito muito específico De falar Um jeito específico De cantar as músicas Porque se você já ouviu As músicas de Wicked A versão em inglês Tipo assim É um jeito muito específico Que tem Então tipo assim Com certeza vai ser diferente Mas com certeza A Ariana vai Dar o melhor dela Inclusive nesse vídeo Eu acho que é ela Eu acho que não é a Cintia Que ela fala que O sonho dela era fazer A Glinda E ela ficava toda hora E aí Vocês já escolheram a Glinda? Porque eu tô disponível Vocês vão fazer esse filme Porque eu tô aqui disponível Eu tô aqui Eu tô pronta Entendeu? Me chama Não mexe não Esquece de mexer Porque tipo assim Ela tava tipo assim Meu eu preciso fazer isso acontecer Então a gata foi lá Ela lutou E ela conseguiu I want it I got it E ela é talentosa Não era a Glinda Ela é muito talentosa Ela canta muito bem Ela tem um alcance vocal Muito foda Muito foda Muito foda E que eu acho que É importante Porém não só O que é preciso Para a Glinda E eu acho que Uma coisa que eu vi No trailer Porque assim O trailer tá lindo Cenários maravilhosos Tipo assim Construção de um mundo absurdo Exato Porque é isso que eu tô falando Quando a gente tá lá vendo No teatro É um pouco de imaginação Porque tem ali Um cenário Tem limite E tem ali um cenário Meio de papelão Aí você fala Ah de repente tudo bem Vou acreditar Que tá bom esse cenário aí Quando você tá falando De cinema Você tem que Tem que ir embora Entendeu Você tá falando Do universo Do mágico de Oz Que existe É uma coisa mágica Castelos coloridos O trem né Que aparece Que eu achei muito foda A CPTM de Oz A cidade das esmeraldas A cidade das esmeraldas Que sempre Porque tá todo mundo ali Cantando Eles falam A cidade das esmeraldas É muito linda Você fala Legal Tá bom É lindo mesmo Na minha cabeça É lindo Você tem que imaginar Então o filme Ele tem que Entregar Entregar E eu acho que entregou Mas O que mais me tocou Eu acho No trailer de Wicked Foi a relação E a química Entre a Elphaba E a Glinda Porque afinal de contas É uma história Sobre o amor É uma história Sobre o bem E o mal E etc Mas é uma história Sobre a amizade Das duas E sobre a relação Das duas E tipo assim Nossa senhora Jesus Dá até um negócio É eu acho Eu acho que Se você pega Uma Elphaba E uma Glinda Que são individualmente Talentosas Show Mas se elas não tem química Não teria como seguir Sabe É impossível Fazer Wicked Se essas duas personagens Não tem um negócio Não se conversam Muito fluido Assim acontecendo Quando elas estão interagindo E uma coisa Que eu percebi Eu gostei muito Da relação delas duas Tanto no trailer Quanto no vídeo De bastidores Elas parecem Realmente bem entrosadas Até nessa parte Elas estão indo Em várias premiações E estão sempre De rosa De verde E elas vão sempre Umas queridas Muito fofas Agora uma coisa Que eu queria comentar Estou falando Sobre a importância Do diretor Saber Gostar de musical E tal Eu acho que Um dos principais pontos É não é nem só Gostar de musical Ele gosta de Wicked E a Ariana Grande Gosta da Glinda E a Cynthia Erivo Gosta da Elphaba Então você Você vê a diferença Quando um projeto É feito Quando as pessoas Não estão ali Só porque tipo Ah é um job Peguei aqui esse papel Me pagaram milhões E eu vou fazer É tipo não Sabe As vezes a gente fica Com A gente vê alguma oportunidade Alguma campanha de marca E fala Nossa tem tudo a ver comigo A gente fica com vergonha De chegar lá né Ou queria trabalhar com vocês Ou tudo bom Queria fazer Ah e a funk em Ariana é grande É a gente tem que aprender Com ela Tá nessa situação De basicamente implorar Tipo mano me dá As oportunidades Pelo amor de Deus Então cara Uma pessoa que lutou desse jeito Eu não acho que ela vai fazer feio Sabe É assim como eu acho Que quantos diretores Não gostariam de estar dirigindo o Wicked Entendeu E o John 2 teve culhão Que ele falou Vamos dividir em duas partes Porque eu não vou picotar esse filme Que vai ser um flop É mas isso pra mim foi bom Exato Exatamente Foi ótimo É triste pensar que pô A gente tá tão ansiosa pelo filme Vai chegar lá Vai ser só a parte 1 Sim Só que eu como fã de Wicked Eu prefiro mil vezes que seja assim Pra ser bem feito Pra não ter que cortar um milhão de músicas Que vão fazer falta Sabe Iam cortar uma das minhas músicas favoritas Eu tenho certeza que I'm Not That Girl I ia pros carai É Com o filme parte 1 apenas Sim Porque o musical é muito longo Eu acho que é um dos musicais mais longos Que tem na Broadway Então o negócio ia E eles não só Fizeram Fazendo em duas partes Eles acabam não precisando Picotar o musical Como eles podem acrescentar Coisas que tem no livro Que a gente já viu Que tem novos personagens Então eu acho que vai ter sim Algumas coisas ali Da história do livro Que eles vão trazer pro filme E eu tô Mano eu tô muito curiosa pra ver Posso só engatar já Com outro negócio que tu tinha falado Vai embora irmão Eu acho Que eles vão usar De tudo isso Pra tentar fazer Um final da parte 1 Não tão óbvio Que é Todo mundo acha Que o partiu vai acabar Ali no momento do Defying Gravity Oh 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 Manda o mágico a merda Peguei minha vassoura Fui Voei Todo mundo chorando Na sala de cinema Desespero Eu acho que vai ser Um pouquinho depois disso Ah tá Mas eu ia falar Tu acha que vai ter o Defying Gravity Na primeira parte Claro Pelo amor de Deus Tem que ter também Se não tiver Vou eu com uma vassoura Tacando na cabeça Não é possível Não vai ter que ter gente Mas eu acho que eles vão Dar alguma coisa a mais Depois disso Pra ter Sim Pra terminar com outro cliffhanger Eu acho Eu acho que é bem possível Que seja Tipo assim Pelo menos Aquela introdução Do primeiro momento Do segundo ato Que é tipo assim Como está A cidade das esmeraldas Agora Que a Elfaba Desapareceu Como está Tipo assim Sabe Eles vão setar O começo da segunda parte Isso Tipo assim O desespero Do tipo assim Ah vão caçar ela Ah vão tentar achar ela Ah a Glinda Tá ali meio tipo Não sei de nada Tipo Sabe Então eu acho que eles vão Talvez Tentar fazer isso Exatamente Também Pra já engatar ali A história Né Tipo É Porque claramente Aparentemente Também Eles vão Colocar algumas coisas Na história também Tipo assim Entre elas Na relação delas Aumentar mais Mas é que assim Também a gente tem que pensar Que apesar de Wicked Ter um público Muito grande A gente está falando De um filme Que é estreia mundial Ou seja Eles estão querendo Alcançar um público Que ainda não conhece O musical Que nunca teve oportunidade De assistir Que não conhece As músicas Então assim Se de repente Termina ali no Define Gravity Tipo Ah beleza Agora virou a malvadona É É isso aí Pode ser que uma parte Do público fique Ah tá bom Terminou assim Ela virou uma falda E é isso Então eu acho Importante mesmo Colocar essa parte Do tipo assim Não ó A parte 2 Agora vamos ver Como que vai ser Agora ela vem com os cassetes É Já que ela assumiu Que agora é do mal Né Como que vai ficar Isso daí Tem que deixar Essa curiosidade No público Porque Quem é fã A gente vai assistir Independente Pode terminar Com 5 minutos de filme Que a gente vai ter Falar meu Deus Cadê o outro Mas pensando na galera Que ainda não foi conquistado Por Wicked Tem que dar esse gostinho Nossa mano A tristeza Que a gente vai ter Que esperar um ano É amiga Mas aí a gente já esperou 14 sei lá Pro filme sair Essa altura do campeonato Também Que é esperar só um ano Perfeito Perfeitamente Eu posso eu fazer uma pergunta Vamos tirar a música óbvia Define Gravity Que todo mundo quer ver Define Gravity Tem alguma outra música Que vocês estão muito ansiosas Pra ver Mais do que eu Já falei até no começo Do filme Que pra mim Eu acho que for good Ah É depração Inclusive Eu curto uma depração Mas é que essa música Eu acho que essa Tipo assim Define Gravity É uma música que eu gosto muito Mas não é uma música Que eu falo assim Nossa Vou ouvir Define Gravity Agora na minha casa Entendeu? Sério? Ah não Amiga Assim ó O número de abertura Do meu banho Não É Às vezes pega até a vassoura Pra Ficar mais verídico Não Mas eu acho que a música Que eu ouço Que eu falo Caralho Preciso ouvir É for good Tipo assim Puta Essa música é Meu Deus do céu Eu tô muito ansiosa Pra ver Dancing Through Life Mano Não é uma das minhas favoritas Eu acho que é a minha música favorita Pô Vou ter que ser clichê É Define Gravity Porque ela é Ela é né Mas é que É um momento Que tem A interação mais importante Eu acho Da Glinda e da Elf Porque é quando a Glinda Começa minimamente Se tornar um ser humano Que ela vê Que tá todo mundo Humilhando a Elf Ela não concorda com isso E ela vai lá Ela abre mão Do ego dela Naquele momento Pra falar Não mano Isso daqui não tá legal Então eu vou ali Virar amiga dessa pessoa E tal E aí aparece no trailer Uma parte A gente tem um gostinho E aí quando elas Trocam os olhares Ali Fiquei toda arrepiada Tô ficando arrepiada De novo Só de falar Então assim Eu tô muito ansiosa Por esse momento Porque no musical É um número incrível Eu gosto da música Só que eu acho que no filme Eu vou chorar É isso Eu acho que eu vou chorar Ah eu acho que eu vou chorar Em vários momentos A hora que eu vou chorar O logo da Warner Vai ser péssimo É velho Que uma alface O neném nasceu Verde E aí será que eles vão Traduzir as músicas? Amiga traduziram o nome Ah é Boatos Ficou sabendo? É Boatos Eu acho que é Boatos Ai que bom Eu acho que é Boatos Porque eu tava até Eu tava até Conversando isso com a Mari Quando eu recebo Os e-mails de release De Wicked Vem escrito Wicked Deus não serve Exato Se eles tivessem traduzido Já viria escrito a tradução Tá vendo menina Porque eles não Todo mundo pode cair numa fake news A qualquer momento É perfeito Eles não teriam começado A campanha Óbvio O escritório brasileiro Da Warner Ele tem que esperar O escritório global Começar a campanha Mas eles não teriam Começado a campanha Sem estar definido Todas essas coisas Entende? Tipo assim Ah qual é a tradução Exatamente Tipo eles Lógico Pode acontecer De eles mudarem Em algum momento O que eu acho é Que alguém abriu uma página Que faz meio que Aquelas traduções Literais É tipo assim Sabe Tradução já na página Porque eu acho que era uma página Tipo de venda de ingresso É um negócio assim Eu não me lembro direito Porque eu também não fui muito atrás Dessa fake news Mas eu Alice Acho que é 98% de certeza Que é fake news Eu acho mais fácil Ter um subtítulo Que o Brasil gosta de subtítulo Tipo Frozen Uma aventura congelante Mas eu acho Que primeiro Os subtítulos Eles tem perdido um pouco A força aqui no Brasil De uma forma geral E depois Eu acho que o Wicked É uma marca Grande o suficiente Pra que você não precise Traduzir Por exemplo O musical aqui Não era traduzido Era o Wicked Então eu sinto que Essa marca Wicked Já é muito conhecida Eu acho que inclusive Traduzir Óbvio A gente sabe que seria Porque seria uma tradução ruim Mas eu acho que traduzir Seria um tiro no pé deles Entendeu Porque eles perderiam A força da marca Eu também acho Então tipo Eu acho que Nesse caso Existe Eu acho que Não vai ser traduzido Mas E aí as músicas Diga aí Cara Eu acho que eles deveriam Então se eles forem traduzir Que pague pelos direitos Da tradução do musical Porque cara A tradução ficou excelente Ficou muito boa Sim que daí pode ser Que seja uma tradução Uma nova Não Usa a do música já tá aí Mano paga e usa essa Sabe Faz nova É porque ficou muito boa mesmo Só pro que não tem traduzido Se tiver coisa nova e tal Mas assim E teremos música nova É então Nossa meu Spotify Vai explodir papai Pior que vai sair em novembro Não vai nem dar tempo De dar o rap Do Spotify O rap do Spotify Vai ter que mandar Verdade É verdade Entendeu Mas no dia 2025 Minha filha É porque daí A gente já vai tá Ainda vai sair a parte 2 Exato Vai ser só metade Entendeu Vai ser só metade Das músicas E aí também vai ter Aquele momento Que eles vão soltar Uma música Antes Ai Mas aí Vocês vão ouvir Ou não Eu não sei Porque eu sempre fico meio Ai Será que eu quero esperar Pra ter um impacto Eu não vou me comprometer Com uma resposta agora Eu vou O que eu senti no momento Até novembro Tem muito tempo aí Exatamente Eu antes da The Rostura Eu não vou assistir nada Eu no dia Assistindo tudo É sobre isso Gente Tudo bem Às vezes a gente tem que sentir No nosso coração E fazer o que o nosso coração O nosso coração pede A gente acha Uma outra pergunta Que me veio aqui A gente acha que Eles vão colocar Referências ainda maiores De Mágico de Osses Porque tem algumas Tem algumas Tipo assim Óbvio Tem o Mágico Beleza Ele é o Mágico Tem a estrada lá Do Tijolinho Tem o negócio ali Dos sapatos da Dorothy É Da casa Que cai Blá 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 E tem O grande Que ali Dos amigos da Dorothy Eventualmente Eu acho que não vai ter Muita coisa Além do que já tem No musical Porque Senão Talvez pudesse Meio que Ai Estão se confiando Muito no Mágico de hoje Sabe E também assim Se eles querem buscar Uma nova geração Manda esse povo assim Geração Z e tal Ninguém nem lê O Mágico de Oz Eu não li O Mágico de Oz Eu acho o filme chato Perdão Acho o filme chato Mas a gente conhece muito Porque é cada presente Na nossa vida Mas daí Amiga eu não sei Sabia Eu acho que se tiver Vai ser uma coisa ou outra Pra calentar o coração Da galera que gosta muito Mas é aquele tipo de referência Que quem vai pegar Só a galera que Mano Leu o livro Que viu o filme Que gosta muito Sim Mais alguma coisa? Não acabei Mais alguma coisa É isso? Tá bom Então aqui A gente falou um pouco Das expectativas Do que a gente achou Até agora O que a gente está achando E aí agora A gente vai ter que contar Os dias Até o dia 21 de novembro Pra poder assistir O Wicked É isso gente Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Também o que vocês estão esperando Qual é a música favorita de vocês Que vocês mais estão ansiosos Pra ver nesse filme Se vocês gostaram da Ariana Como linda desde o começo Ou não Ainda estão esperando Pra de repente Aceitar ela no coração de vocês Comentem aqui Pra gente conversar Amigas Muito obrigada Ai que linda Eu amei Me chamo assim Também Hoje foi quase uma luta Falei Ai vamos gravar o vídeo A Jessica Ai caralho Não quero gravar nem Fudei Ai ai Mentira É isso Muito obrigada Um beijo Tchau 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 Tchau